Só pelo entretenimento, cara, já vamos tacar aqui uma wardzinha aqui nas aquéminas do menino. Ficou concentrado aqui, até aumentar o som do jogo pra gente poder ficar dentro do jogo mesmo. Ele vai dar o quezinho aí, então... Cara, matchup, tipo, o GFMid é muito bom, mas o GFMid contra essas matches, Ranges é bem chato, tá ligado? Ai! Hum, droga, o cara tá pokeando, hein? Parada de desviar do QD, velho. Desviar do QD... Sempre tem que entender o que tem que fazer na matchup que eu tô jogando contra, velho. Ele lembra da topside dele, tá, guys? Ele não apareceu aqui na quâmina ainda. Ele não sabe que eu botei o ar de ali. Beleza. Ó, ele tá de TP, tá bom. Ó, acabou de aparecer aqui, tá vendo? 16 campos feitos, então tipo, ele já fez a quâmina. Agora só sobra o Red e os golems pra ele fazer, então tipo, não tem a chance dele tá pela topside. Por isso que a luarge na quâmina ali é tão bom, velho. Já tem todo o path dele, tá ligado? Ele vai fazer provavelmente botside ali inteira e deve ir pro aronga do bot. Ele vai se encontrar com a Evelyn ali, possivelmente. Ou ele deve dar B, deve fazer full click, deve dar B e pega o aronga topside, tá ligado? Já que não vai dar pra ele gankar nenhuma rota. Oh, eu vou perder a catapa. Droga, droga. Levem da Cedra é muito forte sim, cara. Tá em promoção curso ainda? Cara, assim, tá na pré-venda até... Ai, até segunda-feira, cara. Conhecido como amanhã também. Ele pode ter dado B, eu acredito que ele possivelmente deu... É porque o foda que a Evelyn não pegou visão ali do aronga, né, velho? Então tipo, não dá pra gente saber onde que ele tá, velho. Ah, ali. Fez o aronga bot. Evelyn... Você vê que a pressão que vai pra botside deles, né? Então tipo, ok. Ele vai pra o aronga topside e deve dar B. Vamos encaixar um dive top? Ah, um pouco provável. A gente não dá pra ele gankar também. Tenta se movimentar pra poder desviar do Q da Sainda, tá ligado? Ah, não consegui desviar desse último. Mas tá ok, ele já tá sem mana. Perfeito. Cara, basicamente essas matchups assim, tipo Saindra e Orianna. Principalmente Saindra. E tem que só ficar... Ah, eles vão divear sim, top. Rapaziada, essa aí eu vou aproveitar pra puxar aqui. Essas matchups assim, cara, só precisa de ficar vivo, tá ligado? Se você não precisa de ficar vivo, tá de boa. Porque a mana do cara vai acabar. E aí, cara... E aí, cara... Só do lado também, alto? Dá, dá, diminui aqui já então, daquele jeitão. Bom dia, Chegão. O GP mid dá bom mesmo, né, sempre pequena? Cara, dá pra jogar bem de boa, velho. Legal, eu tô prefindo jogar GP mid, na real, velho. As matchups top todas horrorosas, né, PVP. Rapaziadinha, lembrando, né, velho? Tipo, a cabana aqui vai ter o sorteiozinho do Twitter. Tá bom? Desclamação, sorteio, quem quiser participar. É isso aí, velho. Ou, só pegar level 6 aqui, mano. Aí eu unto no bot ali. Ah, mano. Faça alguma coisa aí, velho. Valeu, mano. Porque acho que nem foi bom, na real, velho. Dá pra puxar o heavy mid aqui, já que a cena da gaspou o TP top. Uh, se liga só, se liga só. Valeu, irmão. Ah! Droga! Sou de obada. Ó, tô dando, cara. Cara! É meu flash que foi troll, mas tirando isso aqui foi bom, cara. Tanto de heavy que o cara perdeu ali, velho. Estigo de brinco? Ela mataria... É, ela mataria a Lulu, vai. Talvez, talvez sim. Aqui, aqui não... Era só não ter flechado ali, tá ligado? Tipo, já tinha dado bom a parada. Ok? Só de eu ter tirado ela ali já tinha dado muito bom. Valeu, irmão. Tá suave, tá suave. Vamos dar um Bzinho, a gente já fecha ali uma bota. Faz ali uma espada longa, um cristal de rubi já. Tentar comprar bem rápido, matrizar o tempo na jungle. Ou, na rota. Na lane, quer dizer... Ou, na base! Porra! Caralho, não sei o que falar, mano. Ah, Lulu, tá com duas killzinhas, velho. É muita coisa, hein, cara. Deu ruim, deu ruim. Valeu, irmão. Beleza. Só o farmzinho aqui, né, velho? O problema de match up mid é isso. Tipo, não tem muita ação, tá ligado? Mas já bem mais interessante do que jogar no top. Que isso, cara? Meu amigo! Meu amigo do céu! É, velho. Se tu esperar o coração ficar cheio, que a próxima skill da charme. O que é isso, cara? O que esse maluco fez aqui, cara? Porra de gank foi esse, velho? O muca realmente tá rico, maluco. Vai tá comprando o time amigo inteiro, né, velho? É, meu time, né? Porra, foi essa, cara? Irmão, isso aqui foi um dos piores que eu já vi na minha vida, velho. Isso aqui foi... Tenebroso, cara. Tá, estamos no primeiro drag ainda. Eu tô comendo sem ult, né, velho? Tá rolando a doideira ali no bot, meu Deus do céu. Bom, essa everinha aí não tá pura não, cara. Vocês tão vendo isso, cara? Você viu que seu top é o Sleaze? Pô, o Sleaze parou de streamar, né, velho? O que que rolou? Tudo agora é script? Pô, é truque, tipo, mas o LOL tá interessado de script mesmo, velho. É, né, como se fosse difícil não, tá ligado? O bagulho tá nojento. O bagulho tá nojentaço. Guardar minha ult aí pra ajudar os necessitados, né, velho? O que que é isso, cara? O que é isso, cara? Um dia eu vou ser bom de sair, velho. Dá B, né, velho? Tô fazendo hora extra aqui já. Pode chegar uma ultzinha ali. É, mano. GG, bora 15. Não desista. E se o Goku tivesse desistido? Sim, Chigão. Não. Tu morreu level 1 e não parou mais. Não. Não. Sim, péssimo. Ó. É, Kartus Top. Vindo aí, se pá. Provavelmente ele voltou pro Top, né? Acabou de... De farmar o Eve Mid. Não apareceu nas Aquamanas. Então, possivelmente ele tá pela Top Side. Ah, ele pode estar até aqui, na real, se pá, velho. Tô... Deixa eu dar uma olhadinha ali. Beleza. Ó, me fora. Essa conta tá D1, mas ela tá dropada, cara. Essa conta aqui, ela era challenge lá em janeiro, cara. Oitocentos pontos, tá ligado? Cara, pelo menos eu tô level mais alto do que a Saindra, né? Beleza. Que isso, cara? Porque o meu botão tá morrendo tanto, velho. Esses caras só não ficam vivos, velho. Cara, será que dá pra fightar aqui, velho? Cara, não vai dar pra fightar nisso, velho. Só give isso aí, velho. Tá no DALY, tá no DALY. Que isso, cara? Olha o dano que o boneco me dá, velho. Não tem trade contra a Saindra na Pro, velho. Tipo, dá até pra tu aguentar a lane, tá ligado? Mas... Não dá pra solar ela. A parada é só tentar ficar vivo, tá ligado? Mas eu vou ter ult pro DRAG, pessoal. Ele tem 903 jogos. Milagre no meu combate é porque ele não tem a oportunidade de gankar esse game, não, cara. Ele é trabalho de Go-Go-Boy? Só quando chama e me liga. Beleza. Tá no DALY. Ah, cara. Tá bom. Deu pra fazer aqui a boa na fightzinha. Tá no DALY, tá no DALY. Tá no DALY. Tá no DALY. Tá no DALY. Tô na DALY. Deu pra quase fazer a boa. O que é isso, cara? Cara, eu tô sentindo que a gente pede só eu e o 30 no time, tá ligado? Porque, tipo, pelo menos o 30 tá fazendo a boa, cara Ele tá, tipo, com uma caralhada de farm a mais Não tá morrendo, tá ligado? Mas, sei lá, mano A Evelyn tem um certo problema ali Em entender como o campeão funciona A bot lane dispensa comentários O que é isso, cara? Não conseguiu mandar bits no seu canal? Qual foi? Cara, você deve estar 100 bits, talvez, pá, velho Cara, por que o Steel tá jogando tão mal assim, cara? O maluco é mó bom, velho Que porra é essa? Pô, mano, o Steel é muito bom sem, hein, amigas? Tipo, o maluco é muito, muito bom, velho Só que ele tá, tipo Tá estranhaço Oh, oh, isso não pegou não, hein? Valeu, irmão Mas se a gente segurar só até a venda E ficar forte, tá anudado ele, tá ligado? Mas, Edinha, provavelmente esse vídeo aqui vai virar vídeo, né? É, isso aqui virar, guys Hum, demorei pra voltar Só lembrando vocês que eu passo a live na Twitch todos os dias TwitchTVBarrachigo Acabei não falando no início lá Lembrando também que rola sorteio todos os dias No meu Twitter, no meu Instagram Pra participar é só seguir Inclusive pra rapaziada que tivesse esse... Isso aqui é ao vivo Acabando essa parte aqui agora Vai ter um sorteio lá no Twitter É só você mandar aí no chat E se tomar só um sorteio Seguiu lá no Twitter Já tá participando Não precisa de curtir nada não, tá bom? Só avisando aí que eu acabei esquecendo de avisar Só no Dali Bora lá Ah, cara Eu tô muito forte, cara Eu tô legit muito, muito forte, tá ligado? E se a Vayne mata o cara aqui Ganhamos A gente ganhou o jogo Não, a gente não perde isso aqui, não A gente não perde isso aqui, não, tá ligado? Ô, tem muita kill na... Tá, ô, ô, Evelyn Evelyn Isso não é um desafio, não Sua vagabunda Para de morrer, cara Valeu, irmão É... Mas a gente, tipo A gente escala legal, tá ligado? Esse jogo aqui, velho A gente escala legal Vamos dar um baitinho aqui agora Se eu não estou ganhando pontos Ai, caralho O cara não acerta mesmo Eu sou muito ágil Cara, exclamação pontos, velho Para que eu veja a parada dos pontos aí, velho Explica tudo Galera, só seguir o xingando nesse aqui Ele tá sorteando a casa Que isso, cara Tá, vou pegar o level 13 agora Cara, eu tô muito forte, velho Eu tô muito forte O problema é que eu queria meter uma Pô, velho Eu tava muito a pedir De meter uma IOM Nesse game, guys Fazer a build de mid, tá ligado? No caso aí eu não faço escolhedor, velho O que vocês acham? Meta uma... Uma IOM usada, tá ligado? Uma IOM usada E também meto uma... Tá muito alto som, tá? Gente, me dá o feedback Como tá o som? O que? O que? Cara, ele tá um pouco forte, velho Ele tá muito forte, velho Ele tá muito forte, velho Valeu, irmão O que? Não foi eliminado Que isso, cara? Eu não tomei o Ezinho dele, tá ligado? Tá ligado? O Ezinho eu não tomei o bagulhinho dele É o EW, sabe? Se a Dumbuki fala Gigi Izimuka Verme Tirou o Sub Beleza, cara Ah, cara Vamos lá Fechou Abriu diferente, cara O desespero leva Beleza desesperadas Queria saber sobre o curso Cara, então Ele tá na pré-venda Até amanhã Dia 29 E dia 30 Ele é lançado Mata o cara aí, mano Pelo amor de Deus, velho Ok Boa ult aí Bucadol O áudio tá bom Sua voz que é horrível mesmo Isso, cara Essa saída aqui é muito boa, velho Sim, meu irmão O look é muito quentinho, cara Jace vai do GP, Jace Que isso, cara Mano Mano A cena é Ah, só acho que a cena Tem que ir pra essa luz Horrorosa Menos mal Vamos lá Me deixa um pouco Mais felinho, velho Valeu, irmão Cadê o link do curso? Cara, agora não tem link ainda que o curso não foi lançado Só tem a pré-venda Se você tiver interesse em adquirir já a pré-venda Me manda mensagem no Twitter ou no Instagram Que eu te explico sobre Tá bom? O que tá rolando aqui? Tem o ult, mas Cara, esse maluco é bom também Tá ligado? Apesar dos apesares O cara é bom ainda Provavelmente o Pag tá rotando pra cá Deixa eu dar uma recorda aqui É, não adiantava mais Tentar fugir, tá ligado? Quando eu percebi que ele tava rotando pra cara E matou o top Era por eu ter descido o insta Mas não terminou a condição, cara Tipo, dano que eu tomei Sem ult isso, né, velho Eu tomo 1800 de dano Em 2.5 segundos, cara Cacá, velho Cacá, velho Cara, por que que os caras Como que os caras conseguem morrer tanto, cara? Ela desse game, cara Boa parte da rapaziada aqui é GM barra challenge, cara Esse game aqui tá muito podre, saca Pelo nível que deveria ser em tese Valeu, irmão Oh, look Guys, 1.69 segundos, velho 1.69 segundos, velho Cara, essa partida foi muito estranha, velho Oh, essa partida aqui foi Tipo, muito, muito, muito estranha, velho Tipo, tinha tudo pra ser um jogaço, tá ligado? Mas a partida foi, tipo, muito, 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 muito Muito, muito, sem meme Tipo, muito, muito Tipo, exalta Tipo assim, exalta não Bota vários, 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 vários Tá ligado? Que partida esquisita, guys Mas é isso aí, guys Tá no dale, tá no dale Tá no dale, tá no dale 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 Tá no dale